Olá, meus queridos! Hoje temos mais um programa estrelado, falando de receitas de raiz e gostosuras. E o nosso convidado de hoje é o chefe premiado, celebridade, Carlos Bertolazzi! Bertolazzi ficou famoso apresentando programas de gastronomia na TV. Ele começou com o Homens Gourmet e, mais recentemente, o Hell's Kitchen e o Fábrica de Casamentos no SBT. Muita gente anda sonhando por aí em ter o menu do seu casamento assinado pelo Bertolazzi. Mas, por hora, você pode acompanhar com a gente a receita de raiz que o chefe trouxe exclusivo aqui para o Bate-Bola na Cozinha. Bertolazzi, muito obrigada por você estar aqui. Até que enfim, né? Prazer imenso. E eu sei que você fez um esforço tremendo para estar aqui hoje com a gente, né? Já era para ter estado na primeira temporada, né? Mas quando a gente não conseguiu, agora deu certo, graças a Deus. E me conta um pouquinho o que é essa receita de raiz que você está trazendo para a gente aqui. Então, o nhoque foi uma receita que eu preparei muito quando eu trabalhava na Itália, né? Num dos restaurantes que eu trabalhei. E aí, quando eu montei o Zena em 2009, não tinha o nhoque no menu. E a gente acabou colocando. Eu fiz o nhoque um dia e meu sócio, né? O Juscelino, experimentou. Falou, pô, mas isso aqui tem que estar no menu, que não sei o quê. Aí a gente colocou no menu. E hoje é um sucesso, já ganhou prêmios de melhor nhoque de São Paulo. E é responsável por 30% das nossas vendas. Verdade. De tudo que a gente vende no restaurante, 30% é o nhoque. Ou seja, chegou alguém lá, o prato mais pedido é o nhoque. E se não pede, a gente também já manda. Já manda. Porque já é garantia de sucesso. E agora me conta, então, com esse sucesso todo, o que é o toque diferente desse nhoque? Então, tem alguns segredos para o nhoque ficar bem leve, bem saboroso também. Um deles, posso até começar a mostrar aqui. Um deles é com relação à batata. É importante escolher a batata certa, uma batata que não tenha tanta umidade. Eu gosto de usar a Asterix, que é aquela mais rosadinha. Rosadinha. Que é aquela mais rosadinha. E aí, o cozimento da batata, você começa sempre a partir da água fria. Para quê? Para que ela cozinhe por igual, tá? Se você começar com água quente, ela começa a cozinhar por fora mais rápido. Então, eu começo a partir da água fria com casca. E aí, depois, quando ela já estiver cozida, quando ela começar a arrebentar a casca e eu tirar ela, é importante que eu descasque ela quente e que eu amasse ela quente para depois ela perder o máximo possível de vapor. Então, aí eu vou estender ela numa bancada como essa aqui, assim, e vou deixar ela perder todo aquele vapor. Porque aquele vapor é a umidade que tem dentro da batata. E aí? Se eu preparar ela no forno, a mesma coisa. Olha só. Eu vou descascar e eu vou deixar ela perder todo aquele vapor que é a umidade de dentro da batata. Se eu deixar ela esfriar, aquela água vai ficar toda ali dentro. Quando eu esmagar ela, ela vai estar muito molhada ainda. Entendi. E aí, eu chego nisso daqui. A batata já foi descascada quente, já foi espremida quente. E aí, eu deixei ela esfriando naturalmente, sem forçar, sem colocar na geladeira, sem nada. Tá. E aí, a gente chegou nisso daqui. E quais os outros ingredientes aqui? Mostra pra gente. Então, pro... Pro nhoque, eu vou colocar a farinha. Tá. Tá. Aproximadamente, pra cada quilo de batata, uns 250 gramas de farinha. Se não tiver uma balança, de que maneira que você pode adivinhar quanto de farinha vai. Você pega a batata, abre ela aqui numa superfície, faz o círculo e corta ela em quatro partes. Tira uma parte e preenche com farinha essa parte faltando. E depois coloca de novo. Tá. Mais ou menos... É a dica. No olho, assim, se eu tiver que fazer, vai dar mais certo. E me conta uma coisa. Como você entrou pra gastronomia? Então, eu comecei trabalhando no mercado financeiro. Eu me formei. Minha família toda é do mercado financeiro. Então, eu me formei em administração de empresas. E comecei a trabalhar num banco. Só que é aquela coisa, né? Ah, eu não sei. Eu não era muito feliz ali, não. Não era o que você queria. A sensação que eu tinha, na verdade, é que alguma hora eles iam descobrir que eu não sabia o que eu tava fazendo lá. Entendeu? O que eu tava enrolando. Eu tava vencendo minhas horas ali. E aí, nessa época... Aí, eu cheguei pra internet também, naquele primeiro boom da internet que teve em 2000. E depois voltei pro mercado financeiro. Só que quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com pessoa física, né? Com clientes, assim, pessoa física. Antes, eu trabalhava mais com jurídica. E era super complicado, porque eu fazia jantares em casa pra receber todo mundo e o pessoal ia. Mas depois, na hora de fechar negócio, ninguém fechava. Aí, eu tava gastando muito com o jantar e não tava ganhando nada, né? Nada. Falei, gente, não tá dando certo isso daqui. É melhor eu mudar pro outro lado, que é o de fazer jantar, que é isso daí o pessoal tá curtindo, né? Tá, então aqui, ó. Eu só vou colocar agora um pouco de parmesão. Pra você, o que que te dá mais prazer, assim, hoje? Nossa, eu posso fazer um negócio aqui, ó. Pode, deve. Devo, né? É, deve. Essa tapinha aqui, ó. Vamos fazer bagunça, né, gente? O que que te dá mais prazer hoje? Cozinhar pra amigos ou na sua família? Ah, eu gosto de tudo. No restaurante ou trabalhar no escritório com empresário? Então, hoje no restaurante, obviamente, eu já não cozinho tanto quanto no começo, né? Quando eu abri o Zena, eu cozinhava, eu tava direto lá. Eu lembro até que isso tá no meu livro. Eu ficava direto, chegava todo dia cedíssimo, saía à tarde. Até que em março, mais ou menos, se não me engano, de 2009, o Kiss veio pro Brasil. Nossa. Eu queria, de qualquer jeito, ver aquele show. E era uma terça-feira, né? Falei assim, nossa, eu vou, né, ver o show do Kiss, vou me dar essa folguinha. E eu tô no meio do show lá, curtindo rock'n'roll, né, aquela coisa toda. Imagina que isso. E me chega uma mensagem de que o Arnaldo Lourençato, crítico, da Veja, estava no restaurante. Quer dizer, ele acerta, né? Meu Deus, justo no dia. No dia que eu saí. Mas você sabe que eu acho que é até bom isso. Porque assim, quando a gente trabalha, principalmente no restaurante, que as coisas vão dando certo sempre. É verdade. É melhor que o crítico vá e seja atendido do jeito que as coisas dão certo. Porque às vezes a gente tá lá e a gente quer mexer um negocinho, muda um pouco, capricha um pouco mais e acaba desandando tudo. Então às vezes é bom desse jeito mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. A gente, vamos chamar o pessoal lá de casa? Nós vamos conversar com um especialista pra falar um pouquinho dos ingredientes da tua receita e falar dos benefícios da saúde com alguns ingredientes dessa receita maravilhosa. Estou aqui de novo com a Mari Iori. E ela vai falar de dois ingredientes, mas um deles, gente, é o símbolo do bate-bola na cozinha. É o tomate. Mari, que bom estar com você aqui de novo. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Muito obrigada pelo convite. Quais são as dicas que você vai dar pra gente aqui hoje? Hoje eu vou falar dos benefícios do tomate e do manjericão que foram utilizados na receita. Que é a receita do Bertolase, gente. O tomate e o tomate é importante falar que dentro do possível ele deve ser consumido orgânico, porque ele é um dos frutos que mais absorve agrotóxico. Mas o tomate, ele é rico em licopeno, que é um carotenoide. Então, por ele ser um carotenoide, ele que dá a cor vermelha aos alimentos. Olha só. E o licopeno, ele tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Então, ajuda a combater os radicais livres. O manjericão, ele é um alimento fitoterápico e ele é da família das mentas. Então, se a gente for lembrar dos alimentos da família da menta, eles são todos cheirosos. Ele tem propriedades em infecções, na parte de respiração, em bronquite. Ele é muito utilizado na medicina chinesa pra essas indicações. Mari, muito obrigada por essas dicas incríveis que você passou hoje aqui pra gente. Com certeza o pessoal de casa vai seguir as suas dicas, né? Fico feliz. Eu que agradeço. Isso é sempre um prazer. Obrigada. Bom, depois dessas dicas, vamos preparar o nhoque zena com o Bertolazzi? Que legal essas dicas de especialista, né, Bertolazzi? Já que o especialista já falou, agora eu posso botar minha manteiguinha aqui, que ele não vai falar mais nada, né? É. Porque é importante uma gordura, assim, pra depois ajudar a dar liga aqui no nhoque. Lógico. Na saúde. Bertolazzi, você sabe que o nosso programa, ele tem um lado solidário, né? A gente ajuda as ONGs indicadas por cada convidado que eu recebo aqui. Me fala um pouquinho do seu lado humano, o seu lado solidário. Ah, bom, sempre que posso. Eu sou voluntário de algumas ONGs também, chefes especiais que você conhece. Sim, da Simone, da nossa amiga Simone. Já tem uns seis anos. Também já fiz muito trabalho voluntário pro GRAAC também, jantares. E de vez em quando aparece, assim, jantar beneficente pra leiloar, de eu ir, fazer uma experiência na casa de alguém. Isso eu fiz duas vezes recentemente. Um dos jantares até fiz agora no Rio de Janeiro, pra um casal que arrematou, digamos assim, um jantar meu pra seis pessoas no leilão. Óbvio, já tava até super valorizado. Até fiquei... E aí o dinheiro é todo doado lá pra... Que demais. Pras ONGs, pras instituições. Tá ficando bonita essa massa, hein? Tá ficando lisinha. E me conta uma coisa, você já conquistou alguém que você queria com essa receita? Olha, recentemente eu não conquistei alguém, eu conquistei várias pessoas, porque os amigos da minha noiva lá de Florianópolis, sabe? Um monte de amiga, melhores amigas da vida inteira, a gente tem que fazer uma moral, né? E aí descobre que o namorado da amiga é cozinheiro nosso. Nossa, e agora eles reclamam. Porque eles falam assim, foi só lá no começo que ele veio aqui, fez o nhoque, agora não faz mais nada. Mas eles estão aprendendo a fazer o nhoque lá. Bom, então vou começar fazendo o molho aqui agora. Esse molho, a gente usa o tomate de duas maneiras. Um, eu tenho já a polpa do tomate, passada, né? Que a gente chama. E eu também gosto de usar o tomate bem fresco, tá? E só dá aquele susto que a gente chama de tomate de cassia, assim, que é só... Só dá um susto rápido nele aqui na... Na panela. Bom. E a gente coloca aqui o... Tomatinho. O tomatinho fresco. Um pouquinho de alho também. Uhum. E eu coloco o molho... Que lindo, hein? De tomate. E a gente vai deixar isso aqui, então... Apurar só um pouquinho, mas a gente não vai deixar cozinhar muito esse tomate, tá? A gente só quer realmente que dê uma... Uma aquecida aqui. E me conta uma coisa. Essa receita pra você, o que te mais motiva nela como uma receita de raiz? Não, é porque assim, pra mim é uma receita que, por exemplo, meus filhos adoram. Todo mundo que prova normalmente gosta. Nhoque é uma receita muito de conforto, assim, né? Então, é aquela comida que abraça as pessoas, né? Todo mundo ama, né? Todo mundo gosta muito. Bom, aqui, nessa panela aqui, a gente vai fazer um dos grandes diferenciais do nhoque, que é a fonduta de estraquino. Tá, então o que eu vou começar colocando manteiga. O mesmo peso de manteiga eu vou colocar de farinha. De farinha. Isso. Mas isso aqui é a base de um famoso molho chamado bechamel. Que nada mais é do que o leite, né? Engrossado. Na farinha. Com esse rum. E aí eu vou colocar o queijo, que esse queijo aqui é um queijo que a gente desenvolveu aqui no Brasil. Junto com o pessoal lá de Minas Gerais, porque é um queijo que não tinha aqui. Chama estraquino. E aí agora, então, a gente pode cortar o nhoque. Mão na massa. Mão na massa. Então eu quero antes te dar um presente especial do programa. Que é uma faca do bate-bolo. Pois é, vamos usar ela aqui hoje, né? Então a gente vai começar com uma mão aqui. E aí depois, vem com as duas. E aí o nhoque, assim, né? Ele pode ser a espessura que a gente quiser. Tá. Então se eu quiser fazer um nhoque bem fininho e cortar bem pequenininho depois, que são os nhoquetes que a gente chama. Pode ser. Ou se eu quiser deixar mais grosso também, às vezes eu posso querer rechear essa massa. Então, ó. E aí a gente vai cortar aqui. E quem foi a sua grande inspiração na cozinha? O que que te fez entrar pra gastronomia? Ah, eu... Deve ter que ir, né? É. A minha avó sempre trabalhou muito com cozinha, porque meu avô tinha uma indústria alimentícia. Então ela fazia lá aquela cozinha experimental, fazia os livros de receita. Então sempre foi a minha referência de cozinha na família. Mas meu pai também, como bom italiano, cozinha bem. Ele cozinha também? Cozinha muito bem. E a minha mãe trabalha com isso, né? Tem um buffet. Olha que legal. E aí, então, veio... Tinha gastronomia por todos os lados, né? Tanto que quando eu comuniquei que eu ia largar tudo pra estudar, não teve muito susto, não. Bertolazzi, você trabalhou vários restaurantes na Itália, Espanha, Nova York. E você sabe que isso é muito importante quando você vai buscar uma formação internacional, você também ter o conhecimento de uma língua, né? Sim, sim. É, no meu caso, não é nem só língua, né? Eu sou aquele cara que quando viaja eu gosto de, assim, imersão total. Então, por exemplo, quando eu tava na Espanha, eu só escutava rock catalão. Gente, que demais! Só comia... Assim, eu gosto de viver muito o local onde eu tô. Eu já vi que você é como nosso amigo Fogaça, hein? Rock and Roll? É, Rock and Roll, tá? Total, né? Total. Não, não, não. Aqueles que ele gosta lá, aqueles muito barulhentos ali não tão, mas sou do rock também. É o Kiss, que é um pouquinho mais suave. Sim, sim, um pouco mais tranquilo. Bem, e eu aqui sempre aproveito pra, nesse momento, lembrar que o Instituto Mindset, o nosso parceiro, oferece cursos de inglês para profissionais e um deles é focado em gastronomia. Entra no site institutomindset.com.br e escolha o seu curso certo pra te ajudar profissionalmente. Tá quase tudo pronto aí, chefe? Quase tudo pronto. A fonduta tá pronta, o molho tá pronto, agora é só colocar o nhoque pra cozinhar. Essa gostosura, né? Aqui na água que já tá fervendo e assim que subir, tá pronto. Tá pronto. O nhoque não tem muito segredo, ele avisa. Tá pronto o nhoque. Pronto, vamos provar essa delícia. O nhoque então, o molho de tomate, essa fonduta de extraquino. Muito bom. Não é à toa que é o melhor. E você viu o que você fez, é o que é pra fazer mesmo. Pra fazer, né? Você pegar o nhoque e dar essa molhadinha como se fosse um pãozinho no fundinho. Muito bom, né? Eu queria agora falar do momento solidário do nosso programa, que é o mais importante, eu acho que de tudo que a gente passa aqui, além de conhecer um pouco de vocês, de vocês trazerem um pouco da origem, falar do lado humano, do lado solidário. E o nosso programa, ele tem um propósito que é ajudar instituições que cada convidado que passa aqui indica pra receber um ano de alimentos e produtos dos nossos parceiros. Qual a instituição que você vai indicar hoje pra receber a doação aqui? Ah, eu vou indicar o GRAAC, conheço muito bem o trabalho deles. Crianças com câncer, gente. Pois é, já visitei o GRAAC diversas vezes, já fiz jantares voluntários pro GRAAC. E é um trabalho muito sério e o câncer infantil, ele hoje tem uma taxa de cura muito alta, graças a iniciativas como a do GRAAC. Como a do GRAAC, né? Antigamente já foi diferente o cenário, mas hoje você consegue curar uma criança em até 80% dos casos. Então, eu acho que é uma causa que a gente... É uma coisa super importante. Vocês que quiserem conhecer um pouco mais sobre o GRAAC, né? Só acessar o site deles, que é um projeto maravilhoso e que merece. E agora, eu queria te pedir que você fizesse pra nós um momento aqui, que a gente tá fazendo com todos os convidados. Que é você dizer pra mim qual o ingrediente do bem que não pode faltar na sua receita e dar a sua assinatura. E agora eu quero te dar também um presente incrível que eu lancei, que é um livro, é Receitas do Bem ao Redor do Mundo. São 19 receitas históricas e 100% da renda desse livro. 100%. Ela é toda revertida dos chefes especiais. Demais. Um beijão pra todos eles aí. Chefes especiais. Demais. Pra você. Eu vou guardar com muito carinho. Bom, queria te agradecer imensamente por você estar aqui hoje com a gente. Sei que você fez um esforço tremendo. Tô super feliz e espero te ver nos próximos programas, né? E eu quero agradecer a Dedicato Mobili Mármores, que nos cedeu essa cozinha lindíssima pro nosso programa. E aos nossos apoiadores, a Quissima, Renata, Shoptime e o Instituto Mindset Consultoria de Idiomas, que tá doando um ano de alimentos pras ONGs ajudadas aqui, indicadas por os chefes. E também a minha patrocinadora Britânia. Tchau, pessoal. E acompanhe os próximos programas. E acompanhe os próximos programas.